Alô, Porto da Pedra Alô, Porto da Pedra Alô, Porto da Pedra Alô, Porto da Pedra Preste a bênção a Nossa Senhora De todos os santos, amores, altares Trazer seu axé, capé dos milagres Saieira, solta a voz, o povo a festejar Hoje o seu cortejo vai passar É você, é você A força que resiste a se matar Em você, vive a esperança de uma Mamãe Baiana, que nome é bom por essa terra O seu branco é luz, com luz, com luz A pôr do meu preto, água de cheiro Amor, no toque do tambor, é purificação A força e quem é, a dor pra quem tem fé O meu tigre lava a alma na avenida Água de cheiro, amor, no toque do tambor É purificação, a agia A luta e quem é, a dor pra quem tem fé O meu tigre lava a alma na avenida O mar, o mar marejou a saudade A sua nobreza louca e sacou Escravizada, vai se perder a identidade Pelas ladeiras da cidade Se salvador, quero ouvir Quero ouvir, quem que te diz A carajé, servido pro orixá Comida de santo, sabor do temper Sagrada colina de reis e tire E chegando o meu rio de sedeiro A carajé, servido pro orixá O batuque de bamba Minha festa ritual, o antinheiro O que tola assim o samba E chegando no meu rio de janeiro A carajé, servido pro orixá O batuque de bamba Minha festa ritual, o antinheiro O que tola assim o samba Eu vou seguir Vou seguir a procissão Pedir a bênção a Nossa Senhora De todos os santos, amores, altares Trazer seu axé, café dos milagres Daí era só que a voz O povo a fez me dar Hoje o seu cortejo vai É você, é você A força que resistia a se matar Em você vive a esperança de uma Amãe Baiana Essa é uma homenagem Pra tua sala de baiana Eu quero ouvir a escola Eu quero ouvir Porto da Pedra Todos a Porto da Pedra Amazes sem dor É purificação Hoje a ruta é inglês Agora quem quiser O meu tigre lá, uma alma na avenida Amazes sem dor Amor, amor Então for É purificação Amor, amor A puta e inglês Agora quem tem fé O meu tigre lá, uma alma na avenida Os sonhos verão realidade São Gonçalo Porto da Pedra É o bote belo Tem que respeitar O meu tigre lá, uma alma na avenida 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 O meu tigre lá, uma alma na avenida